Ficou bem, clareou, tocou, o Wellington, arrumou para o Reinaldo, botou na frente, caiu o pênalti! Wilson Luiz Serebe marcou o pênalti aos 43 do segundo tempo para enlouquecer a torcida do São Paulo no Murubi, para deixar os jogadores do Corinthians indignados com a marcação o Wellington e o Reinaldo, e a chegada do garoto Diego Macedo, e o lance é todo seu, Leonardo da Silva! Olha, eu não consigo ver um calço suficiente para derrubar o jogador do Corinthians não consigo realmente ver esse calço para derrubar o jogador do São Paulo eu acho que o Reinaldo acabou, a bola indo um pouco para frente, aí por esse ângulo a gente vai ver ele está em deslocamento, tem um contato no joelho, talvez tenha sido isso que o CNMV acabou marcando a penalidade se esse contato existiu, ele foi suficiente para derrubar o jogador, e a penalidade é bem marcada aos 44 minutos, Rogério Sene se posiciona para fazer a cobrança o maior goleiro artilheiro de todos os tempos, que não tem sido feliz nas últimas cobranças de pênalti mas que em nenhum momento se omitiria, um dos maiores ídolos da história do São Paulo, a confirmação do cartão para o Diego Macedo o Rogério já fez 112 gols na carreira 53 deles de pênalti, fez mais de falta que de pênalti contra o Corinthians ele fez 3, e um dos mais saborosos que foi o centésimo gol é um momento importantíssimo do campeonato o São Paulo pode quebrar um jejum de 6 anos sem vencer o Corinthians no Morumbi pode ultrapassar o arco e rival na tabela do brasileiro dois goleiros gigantes do nosso futebol autorizado, partiu Rogério Sene pé direito o gigante do Corinthians defende e bota para Escandeiro e foi no cantinho a bola do Rogério impressionante Cássio